Pra você que nos acompanha aqui no JR23, tá na boca do povo, tá na palma da mão sempre as informações do dia a dia e é claro que aqui no JR23 você sabe, nós contamos com os melhores parceiros não é à toa que eu digo que a audiência é qualificada pra todo mundo que acompanha o Canal 23 e também as nossas redes sociais uma parceiraça nossa que tá sempre junto com a gente com a TV Franca, é a Sicred e o Marcos Ogério tem aqui uma participação muito especial no programa de hoje pra fazer aí o balanço, né, já que o ano tá terminando, Marcão e é claro, muitas novidades, eu tô sabendo que tem novidades pra 2024 Hoje nós estamos aqui na agência Sicred de Franca Valor Sustentável com o Marcelo Zacarias, ele que é gerente de agência em Franca pra gente falar um pouco do balanço desse 2023 para o Sicred é claro, as perspectivas também e avanços para 2024 mais uma vez, boa tarde, prazer em ter aqui conosco na TV Franca, Marcel Marco, boa tarde, prazer, é sempre uma alegria receber vocês aqui na nossa casa Sicred é uma instituição financeira cooperativa, né, que sempre atua em prol da comunidade fomentando grandes negócios 2023 foi um ano desafiador, mas nós conseguimos atingir todos os nossos objetivos crescemos, avançamos em várias áreas nas nossas principais premissas, né, conquista de associado, geração de negócio e o ano de 2024 promete é um ano que a gente vai continuar a nossa expansão aqui na cidade de Franca e também região nós temos ainda 11 cidades aqui no Raio de Franca pra gente colocar a nossa marca abrir mais agência, fomentar mais negócios parte do nosso lucro, ele é revertido pra nossa comunidade volta através de serviços sociais a gente apoia algumas instituições aqui na cidade de Franca e assim, a gente atende todos os públicos, né tanto o agro, quanto pessoa jurídica, quanto pessoa física é uma instituição financeira que respeita a individualidade de cada associado que são nossos parceiros e também são donos da cooperativa então em 2024 a gente vai estar firme aqui de novo buscando aumentar a nossa participação dos negócios aqui na Praça de Franca e atender a comunidade de uma maneira geral Muito bem, nós conversamos aí com o Marcel Zacarias ele que é gerente de agência do Cicrede Valor Sustentável aqui na cidade de Franca Marcos Rogério para a TV Franca Valeu Marcos Rogério, obrigado aí um abraço pro Marcel e pra toda a equipe da Cicrede Valor Sustentável, né que tá sempre junto com a gente aqui também no JE23 não só no JE23, mas também, é claro em tudo aquilo que a TV Franca proporciona em qualidade de produto transmitido pra você tem o Alô Amigos do Marcos Rogério 2024, vem aí, tem uma temporada repleta de informações com transmissões esportivas da Associação Atlética Francana do SESI Franca Basquetebol e é claro que com isso a gente conta aí, ó com os melhores parceiros como a Cicrede a Cicrede a Cicrede